Olá, meus amores! Vamos para a finalização desse abacaxi. Gente, o primeiro vídeo a gente fez o corpinho dele, né? O abacaxi em si. Agora, a gente vai pintar a coroa. Viste que o abacaxi é bem detalhado, por isso que a gente deu em duas etapas, tá bom? Eu vou usar a cor verde grama e verde kiwi, tá? Primeiro, a gente começa com nossa sombra, que vai ser o verde grama, ó. A gente vai colocar aqui esse verde grama, puxa pra cima, começando pela, é, essa parte que tá por trás. Vou deixar um pedacinho sem tinta, como vocês estão vendo, e a gente vai entrar com o verde kiwi, ó. O verde kiwi. Mistura tudo muito bem, essas duas tintas, ó. Tá vendo? Desse jeito aí. Agora, a gente vai pegar o nosso pincel filete, e a gente vai pegar a nossa tinta verde grama, ó. E a gente vai subir esse negocinho que tem, bem pequenininho, sabe? Nada muito grande do que tem nos abacaxi. E aí, você vai fazendo isso em todas as suas folhinhas, por assim dizer, né, ó. Gente, eu tava com o pincel maior, mas eu peguei o número quatro. Pra pintar essa de trás, que é bem pequenininha, né? A gente vai ter que pegar esse minozinho. Vou colocar o meu verde grama. E venho com o meu verde kiwi. Ó, pode ser o verde folha também, tá? Você pinta a cor que você tiver, pode substituir por verde oliva, verde pinheiros, tá? Porque aqui vai levar verde pinheiros também, um pouquinho depois. Depois que eu pintar tudo. Aí, você vai fazer a mesma coisa em todas elas, assim, ó. Essas ranhorinhas aqui. Mas, a gente vai pintar todas. E depois, você já viu como fazer, né? E é mais fácil. E você vai pintar todas que tá por trás, desse jeito, ó. Colocando um pouco. E vindo com o seu verde kiwi. Ó. Tá vendo? Vai, isso. Aí, o que é que vai acontecer? Essa folha, esse coisinha que tá por cima dessa daqui. Se você for fazer a nevurinha dessa cor, não vai aparecer. Então, você faz com a cor mais clara, tá bom? Vou fazer isso em toda a nossa coroa, desse jeito, ó. Bem facinho de fazer, né, gente? Essa coroa. O abacaxi, eu já não digo, porque ele é um pouquinho mais demoradinho. Mas, não é nada que você não possa fazer. Tá bom? Vou fazer tudo e volto mostrando pra vocês. Fazendo a profundidade dessas folhas. Que ainda vai dar mais profundidade. Tá bom? Gente, voltei de novo só pra dar mais dica. Sem ter pintado tudo. Que aqui é bom, porque aí você treina bastante a sombra, ó. Porque essa flor, essa petra, vamos supor que seja uma petra, tá? Por baixo dessas daqui, ó. Tá vendo? Então, essas daqui, tão fazendo sombra nela. Aí, você vem com a tinta, tá vendo, ó. Sombra e luz, é... É bem assim, muita gente tem dúvida, né? Então, aqui, ó. Uma maneira de você aprender bastante essas folhinhas de abacaxi. Essa coroa do abacaxi, ó. Tá vendo? Fiz a sombra. Essa parte aqui, que tá fora, ela vai ficar bem mais clara. Essa daqui, ó. Essas duas, tá fazendo sombra nessa. Então, você vai vir aqui, ó. Tá vendo? Aqui, fazer a sombra. E sobe com essa tinta. Ó. Quando você vir com a outra mais clarinha, você vai passar por aqui, ó. Só que é assim. Como aqui tá perto da sombra, essa daqui, automaticamente, não vai ficar tão clara. Mas não vai ficar também tão escura dessa cor. Por isso que quando você descer, você desce com a cor mais clara até embaixo. Vou fazer aqui pra vocês verem, tá vendo? Vamos treinar bem essas sombras e luz pra você não errar mais, ó. Tá vendo? Essa daqui, ó. Essa, essa e essa. Tá fazendo sombra nessa. Então, ela, ó. Vamos fazer a sombra, ó. Tá vendo? Aí, você coloca a tinta e puxa. Ó. Eu falei pra você. Quando você vir com a outra mais clara, você passa aqui. Dessa forma, você vai vendo as outras. Você vai vendo, ó. Essa e essa e essa. Tá fazendo sombra nessa. Então, automaticamente, a sombra vem pra cá, ó. Essa e essa. Tá fazendo sombra nessa, ó. Tá vendo? Ó. Essa e essa. Tá fazendo sombra nessa. Tô colocando assim pra vocês entenderem. Você vai, bota e puxa pra cá. Não pra cá. Pra cá. Puxa pra cima. Essa daqui, ó. Ela tá dobrada. Ela tem uma dobrinha aqui. Tá vendo? Então, ela tá bem escurinha. Aqui, ela tá lá dentro. Saindo, por assim dizer, de dentro do abacaxi. Aí, você vai preencher toda com a cor mais escura. Tá vendo? E aqui, onde tá a dobrinha, por cima, você vai fazer isso, ó. Você vem aqui, ó. E puxa. A pontinha, ela tá por cima. Então, ela não vai muita sombra. Aqui, ó. Tá por cima dessas duas. Porém, tá embaixo da dobrinha. Então, a gente vai colocar uma cor clara, mas por cima da cor escura. Não somente a cor clara. E dessa forma, ó. Essa daqui, tá vendo? Dessa forma, você vai fazendo toda a sua coroa do abacaxi. Tá bom? Eu vou preencher toda a minha e volto. Quando estiver prontinha. Tá bom? Mas, peraí, gente. Eu tô... Fico... É... Querendo que vocês... Pira a dor. Toda vez eu digo que vou. Mas, vamos fazer uma todinha. Essa daqui. Que, por exemplo, essa daqui tá fazendo sombra nessa. Porém, eu botei a cor escura aqui, né? Porém, quando eu vim com essa clara, começando daqui, onde tá mais claro. Eu venho descendo com ela, ó. Ela não vai ficar tão clara quanto aqui. Mas, vai ficar clara em comparação a essa daqui, ó. Tá vendo? É desse jeito que eu quero falar pra vocês. Então, meus amores. Fia essa parte de cima todinha, ó. Essas coisinhas aqui, do lado de dentro, a gente tem que fazer com a clara. E do lado que fica pra fora, a gente tem que fazer com a mais escura. Tá bom? Aí, vocês estão vendo a diferença? Essa daqui já tá com sombreado. Do verde pinheiros. E essa tá sem sombreado. Tá vendo a diferença? E eu tô vendo que aqui, ó, ficou um pouquinho sem sombreado. Aí, a gente vem, ó, fazendo os retoquinhos. E agora, a gente vai fazer o sombreado dessas daqui. É bem pouca a tinta, tá? Não põe muito, ó. Coloca, dá uma espalhadinha. Ó, coloca aqui, ó. E dá uma espalhadinha. Tá vendo? Ó. Espalhadinha. Desse jeito. Ó. Aqui debaixo. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Entre esse aqui, ó. Você pode fazer. Aqui também, ó. Aqui nesse. Como eu falei pra vocês, ó. Do lado de fora. A gente faz essa pontinha aqui, ó. E vai fazer, ó. Bem pequenininho com o verde grama. Ó. Aqui ainda tá pro lado de fora. A gente faz com o verde grama. O lado de dentro, a gente faz com o verde kiwi. Porque senão, não vai aparecer. Tá vendo? Vou fazer isso em todas elas. Prontinho, meus amores. Nosso abacaxi, gente. Vou botar o desenho dele aqui. Espero muito que vocês venham pintar, tá bom? Tchau. E até a próxima dica. Tchau.